1º de janeiro de 2015. Há exatos 100 dias, o Maranhão virava uma página em sua história. Milhares de pessoas foram à praça saudar o começo de uma nova era, um governo de todos nós. A esperança e a alegria na mudança que começou hoje, 1º de janeiro de 2015, no nosso estado. Um governo nascido da luta e do voto de milhões de maranhenses que se uniram pelo desejo de ter um governo republicano que ouça a voz do povo e que olhe para todos. Um governo com o compromisso de fazer do Maranhão uma terra com mais igualdade. O começo não foi fácil. Herdamos dívidas de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, caos na segurança pública, escolas sucateadas, salários dos servidores da saúde em atraso. As dificuldades eram grandes, mas a vontade de mudar a vida de milhões de maranhenses é muito maior. Viva o Maranhão! Viva o povo do Maranhão! Por isso, não nos desviamos do rumo. Desde o primeiro dia, trabalhamos e elegemos quatro prioridades que abrem os caminhos para um Maranhão mais justo. Primeira frente prioritária, políticas sociais. Entre outras medidas, nesses 100 primeiros dias, iniciamos o programa Mais IDH, para melhorar os indicadores sociais básicos do estado. Lançamos o programa Escola Digna, para substituir as escolas de Taipa em todo o estado. Chamamos mil policiais concursados para testes de aptidão física. Contratamos mil novos professores e aumentamos em 13% o salário da categoria. Aprovamos o projeto do Mais Bolsa Família Escola. E sancionamos o CNH Jovem, para dar primeira habilitação gratuita para jovens que necessitam desse apoio. Segunda frente prioritária, infraestrutura. Começamos pelo programa Mais Asfalto, que já levou o asfalto para dentro de várias cidades, como Raposa, Imperatriz, Timon, Caxias, Barão do Grajaú, Aldeias Altas, Tutóia e Paulino Neves. Vamos retomar em pouco tempo projetos que estavam abandonados, como as estradas Paulo Ramos Arame, Buriti Bravo Baú e Central Bequimão. Terceira frente prioritária, incentivo à produção. Criamos, no primeiro dia de gestão, a Secretaria da Agricultura Familiar. Lançamos o programa Mais Sementes, que já começou a entrega em todos os municípios do estado. Reduzimos impostos e taxas para incentivar o turismo e outros setores econômicos. Quarta frente prioritária, governo da transparência e honestidade. Criamos a Secretaria da Transparência. Usemos o site da transparência para funcionar. Dobramos o número de auditores concursados pelo estado. Suspendemos o pagamento do acordo com a Constran, feito pelo governo anterior, lesivo aos interesses do estado. Como você pode ver, muito já foi feito. Muita coisa começou a ser feita. E ainda há muito por fazer. Nada vai nos desviar do rumo. Nesses primeiros 100 dias do governo de todos nós, estamos dando os primeiros passos para construir um Maranhão mais justo. Governo do Maranhão. Governo de todos nós.